O amigo, continua apaixonado, mas eu confesso que no amor sou egoísta. Você agora vai decidir, pode nós dois, será o homem que você quer pra viver. Assim não posso continuar, você me encontra durante o dia, e quando é noite, tem que voltar. Se eu tiver, duas camisas, e alguém chega a confiar, uma eu daria, mas o amor sou egoísta. Eu não quero sentir o sós, jamais querida consentiu. Você agora vai decidir. Você agora vai decidir hoje. Ótimas dois, será o homem que você quer pra viver. Assim não posso continuar. Ótimas dois, será o homem que você quer pra viver. Uma eu daria, mas o amor sou egoísta. Eu não quero sentir o sós, jamais querida consentiu. É sempre assim, amigo. É sempre assim. Eu não quero sentir o mesmo. Obrigado.